O automotor mostra o novo Fit. Você vai se impressionar com a masculinização desse carro. A Honda mudou para melhor e vai conhecer a nossa matéria especial direto de Florianópolis. O visual é arrebatador. A Honda conseguiu mostrar num novo carro, além de tudo que mudou por fora, muita coisa nova por dentro. O novo Fit é reforçado em todos os sentidos, principalmente nessa nova cor azul netuno metálico. A montadora japonesa espantou a crise e mostrou um carro completamente novo. Bem bacana. O monovolume foi testado pela nossa reportagem. Lançamento da nova geração do Fit aqui em Florianópolis, diante da ponte Auxílio Luz. Um carro que mudou completamente por fora, por dentro e aqui embaixo do capô, com motor 1.5, câmbio CVT e 116 cavalos de potência. Um automóvel que traz na dianteira nova grade, que é símbolo da nova geração dos carros da Honda. Você vai ver também no novo City e no Civic, que ainda chegam esse ano ao Brasil. Um carro que mostra a disposição, tem toda essa receita de conquista pelo público feminino e, claro, o visual conta tudo do lado de fora desse veículo. A Honda promete conquistar gregos e troianos, porque cumpre o papel de agradar quem curte uma direção suave com a cabine moderna. E o acabamento dessa versão LXL, que é toda o volante coberto em couro, então é um volante multifuncional, você atende aqui o telefone, pode desligar ou não. E aqui tem todos os comandos dessa central multimídia, que já vem numa tela de 5 polegadas de LCD desse novo Honda. O painel também dessa versão LXL é muito melhor comparado a todas as outras versões. Agora é um carro que, por exemplo, na hora de você revender, vai perder mais pelos mimos. Ele tem um acabamento diferenciado, mas é uma espécie de presente para quem já conquistou, quem quer fazer um upgrade de Honda Fit. E ficou muito bacana. Isso sem contar com o design da geração, que ficou impecável. Observe o carro pela frente, na lateral e na traseira. O capricho foi completo. O que falta, então, é o Fit, que começa por R$ 49 mil e vai até os R$ 66 mil. Na versão de entrada, eles caparam o carro. Nenhum rádio a Honda disponibilizou para quem tem pouco dinheiro e quer começar a entrar na Honda Fit. Porém, o modelo mais completo é o melhor de todos. O câmbio CVT faz a diferença. E se eu fosse você, escolheria essa transmissão. E o grande lance desse automóvel aqui é internamente, quando você aciona a transmissão CVT, no modo Sport, o carro fica um pouco mais a risco, garante melhor as ultrapassagens. E esses 116 cavalos de potência são suficientes. Eles garantem que no Inmetro, a etiquetagem veicular vai dar nível A de consumo. Eu não duvido, porque o ponteiro não saiu do lugar no nosso test drive. O motor é 1.5 litro, que rende 116 cavalos de potência, 115 na gasolina. A engenharia conseguiu fazer duas novas ações. Primeiro, diminuir o nível de ruído do automóvel. Segundo, deixar a suspensão mais suave. A rodagem aro 16 polegadas na versão EXL é a melhor. Os outros modelos abaixo do EX usam aro 15. No painel do EXL é azul, e detalhes no terceiro relógio digital. A parte bacana da segurança, porque além de airbag e ABS, é a câmara de ré, nessa multimídia de 5 polegadas. A câmara de ré é exclusiva para as duas versões, EX e EXL. Então você observa todo esse auxílio na hora que você engata a marcha ré, e o motorista consegue ter três visões de apoio. Uma normal, uma grande angular, e a outra que você encontra bem pertinho do para-choque. Bater? Nunca mais. É só uma questão de atenção. E você vai ficar ligado, porque a tecnologia auxilia o motorista nos dois modelos. A Honda conseguiu acertar no fit, praticamente em todos os sentidos. O carro vai voltar a ser um dos queridinhos do Brasil. O carro vai voltar a ser um dos queridinhos do Brasil. Tchau.